Música É o Vavá, ele entrou 10 segundos antes de acabar o jogo, entrou só pra bater o pênalti e vai bater o último pênalti do Curitiba nesta série ele contra o Gilmar, vai o Vavá, partiu, no meio do gol, como na cobrança de Mário Gilmar escolheu o canto, ele também bateu mal e jogou no meio do gol, mas ela foi lá dentro então aí acontece o seguinte, tudo igual, 5x5 e agora? Música Música Ok, mais um Vos e Personalidades, hoje vamos falar com uma personalidade bem diferenciada referência nos anos 80, o pênalti que decidiu o campeonato, vamos falar com uma personagem que é muito conhecida, querida e para além do humilde, é um grande monstro, se chamemos assim, no bom sentido, do mundo fotomístico aqui do Paraná, principalmente do Coxa, do Curitiba, Vavá, Vavá, obrigado por teres vindo ao Vos e Personalidades é difícil fazer desta pergunta, mas para quem não conhece o Vavá, quem é o Vavá? Eu, graças a Deus, tive a felicidade, a minha família, né, nós, meu pai e minha mãe casaram em Curitiba, mas vieram morar em Guaratuba e ali começou a família Yurk, então fomos criados três irmãs e dois irmãos daí a gente, o pai tinha a irmã dele, né, que era a nossa tia, nossa madrinha a gente nascia no Hospital São Lucas e vinha morar em Guaratuba isso foi o meu nascimento em 16 de maio de 1962 e o pai já começou a trabalhar aqui também na prefeitura a minha mãe também trabalhava aqui na LBA, que ajudava as pessoas carentes, né e a minha vida, metade da minha vida, eu, assim, é uma alegria imensa eu sendo de Guaratuba, a gente tinha aquela vontade de jogar bola, né brincar, lógico, né, mas ter a participação de tentar jogar, né tentar ser quem a gente vê na televisão, né isso aí é, a gente vê todo mundo, todo aquele menino, até hoje é menina, né o futebol feminino, tem muita menina jogando mais que muito menino eu não queria dizer, mas é verdade então a gente, eu acho até legal porque o Brasil, às vezes tem tanta coisa escondida que não tem condições, né, aqueles que moram no interior ou querem aparecer jogando futebol mas isso aí faz parte, né então, eu sou guaratubano, nossa família toda, né a gente, é, nós nos criamos aqui com muitos amigos o pai trabalhava na prefeitura municipal, né e a gente correndo atrás em jogar bola então, graças a Deus, o começo foi em Guaratuba terminando, terminando no time que eu gostava muito, né o time do coração, principalmente do meu pai, que era Curitiba Futebol Clube como é que foi entrar naquela grande casa, que é o Curitiba, o Couto Pereira como é que foi a entrada pela primeira vez, com o Vá Vá no Couto Pereira é, 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 enquanto nós morávamos em Guaratuba ainda o pai sempre, quando tinha a chance de ir pra Curitiba, né viu Curitiba jogar, um atletiba, um, na época Curitiba e Pinheiros na época Curitiba e Colorado, né esses clássicos do futebol paranaense, né a gente dava um jeito de ir junto com o meu pai tinha o meu irmão também, que ia junto às vezes e a gente chegava no, na época era o Belfort Duarte, né o estádio o pai estacionava ao lado da igreja, ali, nós era o Pé de Socorro e era, não era essa, essa briga hoje, né que tem o futebol, não só aqui no estado do Paraná mas no futebol brasileiro a gente descia do carro, o pai falava, ó terminou o jogo, nos encontramos aqui na rua do lado da igreja chegava ali o pai também, o pai ia dirigindo assistia o jogo, acabava o jogo e ia embora e a gente viajava assim, no retorno, né pra Guaratuba, a gente ficava vendo se podia ter visto algum jogador conhecer, né a gente fazia de tudo pra tentar, né ter, assim, vamos supor aquele que tava com o terceiro cartão amarelo se tivesse fora pra gente conhecer, né pedir um autógrafo, né então a gente foi gostando disso aí então a gente vinha pra Guaratuba, né eu estudava aqui, a gente morava aqui sempre, primeiro estudo, né o pai sempre falava, a mãe falava primeiro estudo, depois vocês vão e tinha um monte de amigos aqui que a gente jogava jogava aqui na escola de pesca, né daqueles que moravam no... pra lá do Cubatão, né passando a ilha, passando a baía de Guaratuba vinham também estudar aqui em Guaratuba e a gente fazia esse confronto, né então tinha o time deles, o nosso time e nós começamos a jogar e ali a gente via na televisão que tipo ah, isso eu também não consigo fazer, né o cara cabeceou, eu vou tentar cabecear mas não adianta, você tem que trabalhar o fundamento, né e a gente... perdão e a gente fazia esses jogos entre amigos aqui, nossa, se eu for falar quem jogava aqui, nós vamos ficar aqui até sábado conversando, né e tinha muita gente boa muitos jogadores que podiam ter uma chance mas era difícil ir lá no clube, né alguém que levasse na época não existia empresário, né então era... se visse você jogando opa, leva lá pra fazer um teste lá no clube e assim por diante, né e eu comecei assim, daí quando terminei a oitava série aqui em 1977 aí fui pra Curitiba fazer um curso pra fazer... pra fazer uma... pra poder entrar no Cefete, né então era pra... estudei tudo a primeira vez e não passei quando eu passei a segunda eu comecei a fazer telecomunicações e era assim a procura grande, né em termos de... do curso e daí falei pro pai, né pai, onde é que estamos... tô estudando aqui e tudo será que não tem a oportunidade um dia de tentar fazer um teste no Curitiba? não, vamos ver onde é que é pra gente poder te levar e o pai foi lá no Curitiba o Curitiba tava treinando no campo do Vasquinho é lá no Pilarzinho né, no bairro do Pilarzinho e fui um dia lá pra... as avaliações eram na terça-feira e na quinta-feira aí eu fui com o pai a primeira vez e treinei tudo lá, né daí eles falaram, ó falaram pro pai o Dirceu Krieger, né faleceu o Krieger falou pro pai seu Yurk o Bavá pode vir quinta-feira o pai... eu não falava nada o pai que respondia, era meu empresário aí o pai falava não, quinta-feira a gente tá aqui de novo chegava quinta-feira no horário e foi acumulando a... aquela bola de jogadores não tinha só dois times era muita gente então a avaliação você tinha que ver, né a... 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 a condição de cada um pra de repente hoje você pode estar jogando bem, mas no próximo trânsito você nem pegou na bola então eu levei quase mais de dois meses sempre nessa avaliação pra poder passar e tentar jogar no Curitiba daí chegou uma... uma certa época lá que nós já tínhamos... tinha andado já três meses então daí fomos relacionados e... começamos a treinar contra o time principal da... nas categorias, né eu tava com 15 pra 16 que ia treinar contra o 17 e ali começou devagarinho infantil, depois juvenil daí comecei a treinar um pouquinho com a... com o profissional quando faltava jogador ou machucado ou suspenso, né e ali começou a dar sequência da... de... de chegar a... a... a começar a jogar no profissional do Curitiba e, de repente, o vá vá é aquele que vai dar o autógrafo para aqueles que estão na bancada à espera que o vá vá saia para dar o autógrafo como é que é ver-se nessa perspetiva? o inverso rever essa relação de que já passou por isso o que é que você sente? você está a sair do campo e tem um jovem que o tem como referência barra ídolo a pedir o autógrafo que memórias vem aqui dessa? como é que você sente? é... isso... isso dá, assim, um... dá um valor bem grande, assim, sabe, cara? porque, às vezes, você acha que... ah, eu joguei no Curitiba... no profissional eu joguei um pouquinho em 80 depois, em 81, comecei a ficar no banco 82 joguei, 83 joguei, 84, 85 86, quando eu saí, eu fui pro Goiás então, é... olha, é gratificante você... de repente, você está andando assim vamos supor, eu estou indo pra praia aqui, né? aí o cara passa de carro, buzina daí, às vezes, eu estou com a minha esposa, né? e falo... bom, acho que alguém buzinou, né? é... torcedora, não sei quem que é que não conheça, né? ô, Vavá, né? Tudo bem, tudo bem daí, vamos... não, vamos... estamos indo pra praia ó, tá bom, conversamos e, às vezes, é... eu gosto de pegar a bicicleta passear um pouco aqui na praia também, né? então, é... é... é tão gratificante porque ainda lembro, sabe? então, é... e graças a Deus ficamos, assim, com uma marcação desse título aí que... é... o Curitiba pode até ter a chance novamente, né? mas é uma briga... vai ser uma briga muito boa, né? e... só pelo fato, também... às vezes, eu encontro ex-jogadores também que... é... jogaram no Atlético ou jogaram no Colorado a gente conversa, tem... treinadores que a gente... que eu peguei depois que saí do Curitiba e, assim, a gente tem histórias que se desse, né? pra gente conseguir passar tudo isso, né? a gente... seria, assim, uma... uma vitória, né? e que a gente possa continuar com essas... tem uns amigos aqui, principalmente de Guaratuba, né? tem um pessoal aqui... eu encontro alguns, assim, que torciam pro Curitiba e iam nos jogos da gente... é... eu vou no jogo hoje, lógico aproveito quando dá pra ir o pessoal vem e tem aqueles... os mais velhos, né? pô, posso tirar uma foto? não, vamos tirar e tem gente que fica meio achando que a gente... não é... isso aí é uma satisfação, né? ainda mais, que nem eu falo ainda mais sendo no Curitiba, né? tive... quando participei de 85 isso aí não tem dinheiro que pague pra... pra uma outra posição, né? vamos, então, apanhar agora uma situação pontual o Vová marca o penalti que, de alguma forma, põe em destaque nacional o campeonato, o Curitiba como é que é voltar à terra do Guaratuba depois desse feito? como é que foi? é... o filho da terra, a casa torna como é que o Guaratuba recebeu o valor? então, é... assim... como eu... é... 85, né? fiquei mais um pouquinho no Curitiba e daí em 86 eu participei, acho que se não me engano, de um ou dois jogos e fui vendido pro Goiás então, eu não tive assim... em 85 é... não deu pra gente chegar e eu fui no final... é... como o Campeonato Brasileiro terminou 85 terminou no meio do ano, né? 84 terminou no final do ano, 85 terminou em julho nós... é... conseguimos a vitória, né? nos pênaltis no Maracanã no maior do mundo, né? e... viemos pra Curitiba e já deu sequência pro Campeonato Estadual Campeonato Paranaense daí, então, nós jogamos na quarta com o Bangu fomos, graças a Deus, campeões é... domingo nós fomos jogar em Toledo então, daí, o Creio foi nosso treinador ele foi um time misto pra jogar é... jogamos contra o Toledo se não me engano, empatamos um a um uma coisa assim foi... acho que foi isso aí daí, é... nós não tivemos aquela ah, fui campeão, vou pra Guaratuba que vou festar lá não... nós já... daí jogamos domingo e foi fazendo o Campeonato Paranaense exato e daí, oitenta e seis... daí... isso em oitenta e cinco, né? aí fomos também daí o Atlético foi campeão paranaense e o Curitiba, campeão brasileiro teve o jogo pra entregar as faixas, né? o Atlético entregaria pro Curitiba campeão brasileiro e nós pro Atlético deu um bafafá lá um gol que tava impedido que o juiz deu o gol daí voltou atrás não deu deu uma bagunça daí chegou o final do ano deu pra gente é... vir pra Guaratuba nossa, até um monte de amigos que... vinham conversar, né? e... e... a felicidade de ter sido no maior do mundo, né? então daí... daí tinha cara que falava é... o Curitiba ganhou do Bangu mas o Curitiba... é... Bangu, não sei o quê daí eu falei assim escuta... Curitiba ganhou do Bangu no maior do mundo tinha mais de cem mil... tinha mais... quase cento e vinte mil né? a população do... do jogo, né? aí o Atlético depois de... cinco ou seis anos uma coisa assim... era aquela rivalidade, né? o Atlético não falava uma coisa, Curitiba... daí o Atlético... daí os caras vieram... os atleticanos... é... nós somos campeões assim... pois é, mas vocês foram campeões contra o Santo André que tinha três mil pessoas assistindo o jogo... pois é... torcendo, né? e foi... é... mas somos campeões brasileiros não, tudo bem... nós também fomos campeões brasileiros ganhamos do Bangu... mas o Bangu... na época teve a repescagem era... eram dois grupos, né? o... o Flamengo caiu pra repescagem caiu, se eu não me engano... não sei o que mais caiu... daí o... foi o... a repescagem foi o Bangu... daí foi jogar com o Brasil de Pelotas que o Brasil de Pelotas tinha tirado o Flamengo na repescagem pra você ter uma ideia o Brasil de Pelotas hoje o Brasil de Pelotas acho que não sei se está nem na CLC né? então fica essa coisa, né? ganhou do Bangu mas poxa se o Bangu fosse campeão brasileiro né? agora o... o... o nosso time assim era uma união muito grande sabe? e nós tínhamos um treinador sensacional o seu Enio era o paizão o seu Enio era o... a sequência agora a sequência da segunda parte da entrevista geralmente é um pouco... depois de conhecer o Vavá dessa forma que é assim o Vavá e o futebol é um só filho de buratura na segunda parte da entrevista geralmente vou perguntar quem é o Vavá sem ser o campeão do 85 o Vavá quem é o Vavá no... no... no dia a dia quem é o Vavá que dá uma forma que faz o churrasco que faz o café da manhã um comum mortal que o Jesus Vavá quando o reconhece o que que ele valeu Jesus? olha... a minha referência nossa foi... foi a bola a bola é... então por exemplo aqui onde eu estudava em Guaratuba no Gratulino de Freitas eu, minhas irmãs meus irmãos todos nós é... estudamos ali e... antes de tudo isso né a mãe cobrava da gente é... o ensino as provas e... faltas né e... não tinha a condição assim de ah eu vou jogar bola vou... não vou... era acordar cedo pra ir estudar se soubesse alguma... alguma... coisa uma indireta alguma coisa que a gente tivesse feito errado mas graças a Deus a gente não tinha isso aí porque... o respeito era muito grande começar... já com medo da mãe você já imaginou do pai né então... e o pai tinha a banca de revistas que ali do lado da... da igreja né na... na praça ali o pai tinha a banca e daí com... dez... onze anos eu comecei a... vender jornal na rua e não tinha ainda era coxa branca isso aí... não... não vou dizer que... ah... outro treinador... outro time... não... era coxa branca porque o pai também era... não era fanático mas ele era... quando o Curitiba ganhava quase ninguém né quando perdia ó... seu Gordo o nome do meu pai né João Godofredo ó... seu Gordo quanto é que foi ontem não sei o quê ele... mas era tudo naquela... sabe... exato e... e... eu jogava vôlei aqui em Guaratuba com o ginásio quando eu estava no ginásio jogava um basquete e... e... mais assim... futebol do salão eu comecei até um pouco treinando o gol que eu já estava com... doze, três anos tinha uma estatura boa tudo só que não dava pra jogar junto com os adultos né dezoito, dezenove anos que era... chutão os caras batiam forte daí eu ficava pensando ah... eu não vou ficar no gol porque... é... ficar levando bordoada aí né e daí eu comecei a jogar né... que nem eu falei eu joguei aqui na escola de pesca a gente jogava tinha um campo na Pissarras também que a gente tinha um time de amigos assim também que às vezes fazia amistosos com eles participava de campeonatos tinha... tinha... uns torneios assim que eram cinco ou seis era os... como é? o suíço que era seis na linha ou no gol então jogávamos em sete não tinha os onze os onze quando a gente jogava aqui a gente juntava duas, três turmas pra poder ter os onze mais uns três, quatro pra poder jogar também né então não tinha essa... essa vontade assim de ah... quero ser jogador e tudo... e hoje não sei hoje... mudou um pouco né a criança já vem assim vem o cara dando um drible já vem assim né pois é acho que o pai já é fanático o pai né o meu pai sempre nossa gostava muito tanto é que ele jogava ele era goleiro ele tinha perdido a perna direita né e daí numa... quando fizeram a... pra colocar uma perna mecânica alguma coisa assim ele não gostava porque machucava muito com ele sabe e daí assim mesmo ele jogava no gol ele ficava com a perna esquerda e com a muleta então quando vinha a bola ele largava a muleta e tudo mundo queria jogar contra o time de guarda turma que tinha o pai que jogava de goleiro Pá, pra finalizar então a... são de importas as tuas redes sociais vão passar todas aqui em baixo vai ter muita gente curiosa para falar contigo tá és a referência pra muita gente esse ressurgimento vai ser um ressurgimento não sejas tímido que vão te incomodar novamente tá vão passar aqui em baixo agora pra finalizar eu queria saber toda essa história Maracanã uma referência filho da terra de Dura Tuba o livro da tua vida que título teria? nossa boa pergunta viu olha foi... numa frase foi numa situação né que a gente chegou nossa nossa isso aí acho que não não pô é até teve torcedores que falaram né se eu ia fazer o livro ou não sabe poxa eu não tinha uma referência assim sabe queria... se desse pode ser... o filho da terra pois é é o filho da bola olha poderia ser o penalti a penalidade também também o chute o golo de Moraga o golo da minha vida podia até ser o brasileiro de Guaratuba né o brasileiro de Guaratuba Vá 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 quero te agradecer Vá 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 o histórico uma referência um legado aquilo que o coxa acho que está a precisar não é? mais um Vá Vá que venha mais um Vá Vá aquilo que o coxa acho que está a precisar mas essa é uma referência um legado a história aqui de Uvas e Personalidades com o privilégio de ter aquele campeão de 85 e 86 que deu aquela toque de chave que fez com que o coxa fosse lá para cima Vá Vá obrigado por teres vindo ao Uvas e Personalidades vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já e voltamos e voltamos e voltamos e voltamos Ok, João Carlos Farrapa do Uvas e Personalidades e hoje venho fazer uma proposta diferenciada e uma apresentação o que é Uvas e Personalidades e o convite para que vocês participem do nosso grupo Uvas e Personalidades surgiu em 2020 produto e projeto do produtor a conteúdo produtor a conteúdo que surgiu com esta proposta e eu a desenvolvi exatamente mostrando história e contactos de alguma forma com empresários para mostrar o que de melhor aqui no Brasil lá para fora na sequência com o nosso networking surgiram contactos empresariais que de alguma forma nós fizemos o apadrinhamento digamos assim e a ponte entre Portugal e nomeadamente o Brasil nessa sequência inicialmente em 2020 nós fazíamos somente streaming e YouTube na sequência lá está houve a divulgação tanto das nossas entrevistas com empresários das mais diversas áreas profissionais o que surgiu um networking interessante surgiram contactos surgiram pontos que nós fornecemos e também através da nossa divulgação a demonstração dessas empresas visualizando e propondo um marketing diferenciado na nossa questão de visualização na atualidade estamos em 8 TVs tendo um horário semanal de divulgação de 14 horas semanais visto isso muitas empresas já se agregaram a nós nossas parceiras e patrocinadores do qual viram que têm frutos a nível da divulgação das nossas parcerias e dos nossos contactos que a partir do momento em que nós estamos a divulgar essas empresas como patrocinadores como conteúdo de alguma forma tem resultado tem sido benéfico para ambos atualmente estamos como já disse com 14 horas semanais de programação em mais de 27 países e com 8 TVs agrega-se a informação que passa nas outras redes sociais Instagram Youtube Facebook o que de alguma forma é benéfico para todos aqueles que fazem parte do nosso grupo o nosso objetivo é fazer essa proposta venham fazer parte do nosso grupo venham fazer parte do nosso network entre em contacto através das nossas redes sociais para que de alguma forma nós vos possamos ajudar a fazer parte deste grupo que é a Produtora Conteúdo como eu digo nada do que se pode passar despercebido tem que ser visualizado toda a grande empresa precisa do mecanismo de divulgação a minha proposta da Produtora Conteúdo e de Uvas e Personalidades é esta venham fazer parte com o vosso conteúdo e agregar-se ao nosso grupo da Produtora Conteúdo e através de Uvas e Personalidades serem vistos lá fora e cá dentro também tem sido uma evolução perante aqueles que nos acompanham onde vocês podem comprovar temos tido feedback muito positivo a nível internacional principalmente pelas comunidades portuguesas e brasileiras que se encontram ao redor do mundo querem abraçar a evolução tem que haver um caminho a percorrer é a minha proposta do Uvas e Personalidades é que vocês façam parte do nosso grupo venham conhecer um pouco mais avancem com uma dúvida e venham tomar conhecimento das nossas propostas agreguem-se venham fazer parte de Uvas e Personalidades e da Produtora Conteúdo até à próxima então hoje vamos falar de freiras freiras e vinhos qual é a relação? na atualidade na abadia de Juqui em Pouvança as freiras que lá habitam nesse convento têm já uma característica de vender vinhos rosês feitos com as uvas colhidas e produzidas dentro da propriedade da abadia um dos objetivos que elas tinham há 2 anos atrás antes da pandemia foi fazer um propósito e uma meta de venda de 9 mil unidades até 25 de Abril de 2020 só que entretanto surgiu a pandemia e agora como é que vamos ficar enclausuradas e vender? reinventaram-se ou seja optaram pela venda online tal foi a revolução que fizeram nessa opção de venderem online que nunca tinham feito que chegaram a vender 16 mil unidades mesmo antes da meta e prazo que elas tinham estipulado que seria 26 de Abril lá está a reinvenção sacra das senhoras freiras da abadia de Juqui em Pouvança a reinvenção sacra estas e outras histórias no meu YouTube mas farrapa dúvidas e personalidades inscrevam-se em gratuito e como eu costumo dizer cada grafo uma história mas sempre com aquele propósito de incentivo a novas ideias sempre tomando a iniciativa e estruturas e premissas contemporâneas não percam então um próximo episódio e aí 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 e aí